É o cassete, tá? Baforou, sentou, um trago, uma mamada Baforou, sentou, um trago, uma mamada Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei a matemática, vou ensinar a geometria Então digi oi, pô, um bruxo, um bruxo, um bruxo Na pica retangular e na circunferência da bola por baixo Como é bom fuder, caputa profissional Vem fuder, no calor de 30 graus vai Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça entra numa boca, é piroca na goela profunda É cabeça entra numa boca, é piroca na goela profunda É cabeça entra numa boca, é piroca na goela profunda